Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. e Sra. Secretário de Estado. De facto, o PS e o país têm que necessariamente defender o reforço do desenvolvimento e do crescimento da União como um todo e de cada um dos seus Estados-membros, porque a Europa deve ser realmente a Europa dos cidadãos e só assim é que a Europa terá futuro. E essa defesa da coesão terá que assentar numa convergência real entre países, mas também entre regiões e no nosso próprio país, também naturalmente atendendo às regiões de baixa densidade, como aqui foi referido, e também às regiões ultraperiféricas. Mas, Sr. Ministro, em termos de economia e em termos desta dualidade que às vezes se quer introducir competitividade, coesão, competitividade, confronto com a educação e consciência, de facto, isto reside numa falácia, porque a coesão e mesmo a competitividade, a coesão pode ser promotora da competitividade do país como um todo e isso para nós também não oferece qualquer dúvida, assim como a educação e a ciência são necessariamente áreas e instrumentos absolutamente essenciais para o reforço da coesão e da própria competitividade. Assim como nós também recusamos a visão um bocadinho simplista de que há países que são contribuintes e há países que são beneficiários como se os países que são mais contribuintes não fossem também eles países beneficiários. E esta questão é essencial porque na construção que nós queremos de uma Europa mais solidária temos que ter em conta que o reforço desta competitividade e desta coesão tem que assentar no caso português, por exemplo, no reforço da inovação, da qualificação dos recursos humanos, tendo em conta os setores e os clusters que nós temos enquanto país, enquanto a nossa realidade concreta, mas também o potencial dos mesmos e tendo em conta esta visão que eu diria com os olhos postos no futuro como no outro dia também aqui o nosso camarada camarada Alexandre Quintanilha referiu numa outra audição a propósito da educação. Porque os desafios que hoje em dia a questão da robotização ou da digitalização apresentam para o futuro da economia e para o futuro dos próprios países e os desafios que isso nos colocam são absolutamente essenciais para encararmos não só as questões relacionadas com a qualificação de recursos humanos como com o reforço em termos da nossa própria economia. E terminava também referindo que a questão, por exemplo, das prioridades negativas como uma abordagem que ainda hoje foi referida numa audição que nós tivemos com a Associação Nacional de Municípios Portugueses que nos causaram grandes problemas quando certos investimentos ficaram afastados sendo considerados áreas-chave e portanto há uma necessidade de introduzir objetivos positivos como aliás a própria Comissão propõe. Queria ainda acrescentar que concordamos também com a questão dos laboratórios colaborativos e com o seu papel e dizer que já existe até um laboratório colaborativo nacional na área da floresta que foi até apresentado pelo Sr. Primeiro-Ministro António Costa em Proença à Nova, portanto no meu distrito, é nacional e que envolve não só entidades de investigação como os centros de saber, como muitas empresas e que claro que terá que desenvolver um papel que é essencial, por exemplo, também numa área fundamental para o país. E portanto terminava referindo e colocando duas questões que também consideramos essenciais. A questão, por exemplo, das interligações em termos de energia e que também isso terá que ser encarado como também o reforço da coesão da própria Europa, porque nós não podemos ter uma barreira na Península Ibérica que é um obstáculo àquilo que nós já somos, já temos como uma grande competitividade ao nível das energias renováveis e que depois acabam por não ter sequência por causa dos investimentos que faltam fazer, mas também da aceitação que a própria França tem nesta questão. E com isto, dizia, realmente o país tem desafios pela frente, mas há uma questão que também é fundamental, é que o país esteja unido em torno das suas prioridades para que de facto possamos obter os melhores resultados e com isso também se melhora também a eficácia destas políticas na implementação no nosso país e com isso os portugueses e os cidadãos europeus também saiam beneficiados.